É isso aí João Pessoa, dia 2 de outubro tá chegando e pra vereadora Valdilene 7223 Verdade e transparência, Valdilene 7223 A eleição está chegando e o povo não é bobo não, vai votar em Valdilene Mais saúde, mais esporte, trabalhar na educação, vou votar em Valdilene Vou votar, vou votar, é 7223 Vou votar, vou votar, é 7223 Vou votar, vou votar, é 7223 Vou votar, vou votar, é Valdilene dessa vez É verdade e transparência, trabalhar na educação, vou votar em Valdilene Ela não é mole, não Vou votar, vou votar, é 7223 Vou votar, vou votar, é 7223 Vou votar, vou votar, é 7223 Vou votar, vou votar, é Valdilene dessa vez Agora João Pessoa já sabe, dia 2 de outubro, pra vereadora, digite 7223 e confirme Valdilene 7223, é verdade e transparência, é um voto de confiança Valdilene Valdilene